Ele me derrubou no chão e ficou socando minha boca, meu rosto. Aí depois quando eu levantei, já estava sangrando muito. Isso aqui sangrou muito, depois que parou de sangrar. Esta mulher tem 47 anos. Foi agredida pelo próprio irmão de 23. Eu sou a irmã mais velha dele e eu ajudei minha mãe a cuidar dele. Dava uma madeira para ele não morrer de fome, porque a gente morava no interior. Minha mãe quebrava coco e nunca deixei ele morrer de fome. Nunca passou pela minha cabeça isso. Esse caso ocorreu no Itapuã. Essa mulher, ela mora com o pai e com a mãe e uma irmã, além da filha de 3 anos. Só que hoje, a filha dela, durante a janta, acabou deixando o prato dela cair no chão e fez a maior sujeira. A mãe limpou tudo e foi corrigir a filha. Só que o avô não gostou nem um pouco. Tiveram uma discussão. Logo em seguida, chegou o irmão de 23 anos, alterado segundo ela e começou a agredi-la. Ele chegou agressivo da rua por causa disso e começou a partir para cima de mim. Para ela, a reação do irmão foi por conta das drogas. Ele que é o usuário. Usou droga na rua e voltou furioso. Porque ele chegou nervoso lá. Ela apanhou do irmão na frente da filha de 3 anos. Não, ela não falava, porque ela ficou apavorada, né? Ela não falava nada, mas depois ela só ficou falando. Mãe, mãe, tá sangrando, mãe. Não chora, não. E eu fiquei desesperada, porque a minha filha viu tudo isso. Mesmo ferida, a mulher teve a reação de denunciar. Ela não pensou duas vezes em deixar o irmão impune dessa covardia. Porque não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez duas, ele já fez com minhas duas irmãs. Fez uma com minha irmã, que é do meio, e a outra é a mais nova, que foi embora para o Piauí. Nas três irmãs, ele já bateu. Denunciar? Foi a opção que você fez? Foi, sim. Porque, na verdade, ele não é meu pai, né? Ele é meu irmão. E para que ele tomou essa decisão de me agredir, sim? A mulher veio até a sexta delegacia de polícia, registrou uma ocorrência de Maria da Penha. Na hora em que ela gritou dentro de casa que ia chamar a polícia, o irmão abriu o portão e saiu correndo. Mas, durante o tempo que ela esteve aqui na DP, ele voltou para casa, como se nada tivesse acontecido. Já ela não vai poder voltar. E ele já foi preso algum momento? Já. Por roubo. Por roubo. Como é que fica agora? É, agora vai ficar difícil, né? Conviver assim, né? Def, alerta, falou. Tá falado.